Olá, meu povo! Começando mais um vlog nesse canal. Hoje eu tô começando de um jeito diferente, porque o meu cabelo tá maravicharres. Olha isso aqui, normalmente eu acordo toda assim. Acordo não, eu inicio os meus vlogs totalmente descabelada, mas hoje vocês estão vendo, então, Gabi Moretti com hair salmine. Vamos começar mais um vlogzinho, então, neste channel. Tô aqui com a minha parede muito melhorada, se você tá acompanhando aí os vlogs, você viu que tô pintando essa parede, ela ainda tá manchada, e nessa luz ela fica mais manchada ainda, mas tá no processo. Se você não acompanhou, vê o último vídeo que eu falei bastante, que eu mostrei, enfim, optando a parede. E já faz uns dias eu preciso, literalmente, finalizar isso pra arrancar esses negócios tudo e ver a parede bonitinha, arrumar a sala, deixar tudo melhor no esquemita. Fala bom dia, tarde, boa tarde, pessoal! Hã? Fala boa tarde, pessoal! Hoje o dia já começou cedo, agora é 11h50, e eu já fiz algumas coisas que eu precisava ter feito, mas esse é um dia de muita gravação, eu tenho muito vídeo pra gravar, eu tenho muito conteúdo pra produzir hoje, tenho um público fodástico pra fazer, e vou mostrando aí pra vocês, mostrando. Minha casa tá um caos, como sempre, acho que não é mais novidade pra ninguém, mas eu vou começar arrumando a minha cama, porque a cama pra mim faz toda a diferença. Cama e louça são coisas que, se não estão arrumadas, parece que a casa tá mais caos do que, de fato, ela já está normalmente. Eu comprei esses dias esse jogo aqui, ó, de lençol, lá na Kamikado, e ele é todo branquinho, ó, esse aqui tem 200 fios, é pra cama queen, eu não sei nunca se minha cama é queen ou é casal, eu acho que ela é uma cama casal, mas vamos ver se vai dar certo. E que nem eu falei, é todo branquinho, é bem gostoso o toque dele. Ele foi caro, ó, foi R$2,69, na Kamikado, na Kamikates. Mas vamos ver como que vai ficar tirar esse trem aqui. PS, isso aqui já tá higienizado, já taquei álcool antes de colocar em cima da cama. Assim que eu cheguei em casa, taca ali álcool em zéu. Acho que o certo seria lavar antes, mas a pressa é inimiga da perdição. se vocês querem ver como que ele vai ficar. Eu acho que tá grande, que é a minha caminha. Ficou grande, mas a gente disfarça, entendeu? Enfia pra baixo o bagulho, o excesso de pano, e só vai. Olha aqui, gente, o anjo sobrou. Nunca vi se enrolar tanto pra arrumar uma caminha. Nossa, minha cama é com certeza casal. Aonde eu falei que minha cama era queen, errei feio, galera. Errei hoods. Vou comprar agora uma capa pra esse edredom, porque ele tá todo manchado. Preciso comprar novas almofadas, eu quero tudo bem branco, mas no momento foi o que rolou, gente. Sei que pra vocês não deve ter mudado absolutamente nada. Ficou gigante, tá até coisando aqui, só vou pôr pra lavar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Calcinhas, metade sutiã, metade pijama, mas dei um pause pra mostrar pra vocês essa linha aqui de salon e falar dela porque eu tava meio nervosa, vou confessar, essa aqui é a linha Meu Liso Olhos Essenciais, eu tava tensa por quê? Porque o meu cabelo é oleoso, ele é misto, né? Na raiz ele é oleoso e na ponta ele é mais seco E aí quando eu vi essa linha eu falei, ó, não sei, hein? Tô com o pé atrás Porque eu achava que poderia deixar o meu cabelo ainda mais oleoso por ele ter olhos, sabe? Mas isso, gente, é um estigma que a gente precisa quebrar tanto em produto de cabelo quanto em produto de corpo quanto em produto de rosto Claro que é ótimo você consultar a dermatologista, ver o que é melhor pra você Mas ao mesmo tempo, muitos olhos trazem de volta pra nossa pele, às vezes falta de hidratação Não significa que a sua pele ser oleosa é porque ela é excessivamente hidratada Até pele oleosa e seca, que é aquela pele mista ou pele oleosa mesmo que nem eu E mesmo assim ela exige um produto que traga de volta os benefícios da barreira protetora da pele Porque quando a gente tá no dia a dia, enfim, a gente tá muito exposto à poluição, a um monte de coisa que vai infiltrando na nossa pele Tanto que se você pegar o algodãozinho aí e passar na sua pele, mesmo você estando sem maquiagem, com algum produtinho Você vai ver que vai sair meio sujo, sabe? Nunca vai sair transparente, porque a nossa pele absorve muita sujeira também Então pode usar produto que tenha óleo, claro, com cuidado com que ela não vai se besuntar Mas enfim, isso dito, eu fiquei surpresa com essa linha Primeiro cheiro, que veio até um negócio aqui, é surreal Ele tem óleo de argã, óleo de algodão, óleo de chá verde, óleo de girassol pra cabelos desnutridos e com frio Se você tá precisando, seu cabelo tá seco, você tá precisando trazer mais vida pra ele Experimentem, por favor, essa linha Minha raiz não ficou nada oleosa Eu fiquei, sério, de verdade, muito surpresa Ele é um shampoo transparente, esse aqui Mas ele hidrata muito o cabelo, sério, o cheiro é surreal Eu não sei o que que eu não usei antes Essa linha aqui, então fica a minha indicação A máscara é bem consistente, ó E cheirosíssima Graças também a essa linha que o meu cabelo tá maravilhoso Super hidratado Salon Line, Salon Line, eu te amo demais Salvou minha vida, a vida do meu cabelo Sério, gente, olha esse cabelo aqui Olha esse cabelo Não aguento É não Chegou a hora de eu me arrumar Preciso me maquiar urgentemente Porque eu preciso tirar foto pra sala Não preciso terminar o vídeo que eu tô fazendo hoje Antes que escureça Já são 5 da tarde e já tá querendo escurecer Anoitecer Aqui tem anoitecido bem cedo Então bora correr Olha esse movimento, Deus pai Tô um nojo Por o céu pra carregar Por uma musiquita Vou deixar pra vocês aqui no link Minha playlist do Spotify Eu tenho algumas playlists Eu tenho uma com a Salon Que são 20 músicas E eu tenho uma que tem mais músicas Que eu vou atualizando mais regularmente Eu vou deixar os links aqui Caso vocês queiram me seguir Olha aqui Falei se passar um trem Com que a pele sai sujinha E ele é transparente Eu até tenho um de carvão Também da da Pop que eu amo O cheiro é surreal de bom Mas ele deixaria preto Eu não quis burlar Só pra mostrar pra vocês Vamos provar Olha que sujeira Sem maquiagem alguma, hein A tia Gabi sabe o que fala Quem é essa atriz? Menina que eu fiquei bonita Gente Essa luz é horrível Eu preciso trocar Mas olha Tô só olhando aqui O iluminador Tô me sentindo uma noiva Com essa renda Entendeu? Escureceu Missão falha De tirar foto no claro Agora eu vou colocar Uma roupitinha Que eu não sei qual E vou Tirar foto Pra Salon Que eu tenho que postar Hoje Não consegui tirar antes E além disso Eu preciso terminar O challenge Que eu estou gravando Que vocês Vai no meu Instagram Vou deixar aqui Gabi Arrimonete Para de perder as coisas Que eu faço Por favor Muito obrigada Vou me trocar Vou me trocar Vou me trocar Vou me trocar E já volto E me despeço Aqui eu e Luluzito Fala Gente, eu tô sujo Mas eu tô Com roupa de Leãozito Olha essa roupita Combinando com o cabelo Da minha mãe Você tá combinando Com a tua mãe Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Luluz não tá falando Por quê? Por quê? Gente Pelo amor de Deus Olha isso Não esquece De deixar seu like Se inscrever aqui Se você ainda não for inscrito E me conta O que vocês querem ver Nos próximos vídeos E vlogs da vida Um beijo E até a próxima Tchau Fala tchau 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 Tchau